Sardinha tá puto com essa parada aí do Rodrigo Góes, essa parada de natural, essa parada de usar ou não usar hormônios, enfim. Estou recebendo notícias aqui que ele soltou os cachorros lá no podcast, no headcast, que ele foi hoje. Não é o vídeo que vocês viram, tá? De stories, é um vídeo novo. Então, eu também não assisti, vamos assistir juntos aqui. Só me falaram que ele soltou os cachorros e eu tô preferindo fazer assim, pessoal, porque vocês pegam a minha reação espontânea. Entendeu? E a minha reação espontânea. Ah, então como é que eu tô fazendo esse título aqui? Porque pelo que me falaram, ele tá puto com essa parada de natural. Então pode ser que esse título que tá aparecendo aqui assim, ó, não tenha nada a ver com o vídeo em si. Mas pelo que eu entendi é isso. Então vamos ver junto aqui. Bora assistir sem enrolação, sem delongas e cupons dos patrocinadores aqui do canal. E pra você ver o podcast inteiro, vai lá, procura aí Headcast, que esse podcast foi gravado hoje. Então com certeza vai ser o primeiro da pesquisa aí. Então vamos ver aí o que o Sardinha falou. No tempo também você tem suas opiniões e tal e as pessoas meio que não batem de frente com o Sardinha. Eu bato. Não tenho receio de bater de frente com ninguém não, mas vamos lá. É, não sei exatamente dos outros que me dão mesmo já, de verdade. Eu nem sabia dessa, mas... Por exemplo, o que você tá achando dessa polêmica de natural e hormonizado que tá rolando? Puta, eu acho um saco, velho. É mesmo? Tá vendo uma briga, Diego, com isso eu não tinha reparado, mas tem a galera natural que tá começando a pegar no pé. Porque, cara, tá muito engraçado. Sabe o que tá engraçado, velho? Porque assim, eu vou te falar sinceramente, eu já passei por todas as fases. Então, minha filha nasceu numa época que eu tava natural. Aí você fala, mas você construiu no passado, você construiu. Não, não, não. Então vamos lá. Olha só. Boa pro corte. Eu tomo esteroides anabóricos há 37 pra 38 anos. Tá bem claro isso? Então tá. Grava isso aí, tá bom? Pra não ter extinção de saco. Então vamos lá. Praticamente 40 anos tomando esteroides. Mas lembrando, né, pessoal, que antes de saber o que ele vai falar aqui, isso é um caso isolado, né? Isso não é prova científica de nada. É a mesma coisa de falar assim. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu fumo cigarro há 50 anos, tenho 80 anos e tô bem de saúde. Né? Então se eu tô falando assim, um caso isolado nunca vai provar uma teoria. É só um exemplo, tá? Só tô dando aqui uma ressalva aqui. Eu sou um homem, pagador das minhas dívidas, inclusive o próprio esteroide anabólico que eu tomo, eu pago com o meu dinheiro. Não sou nego, não faço nada fora da lei, sou treinador policial, sigo as regras. Não sou perfeitinho, mas eu escolhi este esporte, este caminho e pra mim, aos 54 anos, se eu não tomar, nem o pinto sobe. Tá bem claro? Gostei. Gostei da sinceridade. E que ele falou que também, pessoal, é verdade, tá? Você que tá assistindo aí, que você é apenas um usuário e compra, você não está fazendo nada de errado. Você é um usuário, né? Então, mesmo que você ganhe de alguém, mesmo que você ganhe de alguém, você também não tá fazendo nada de errado, tá? É a mesma coisa a pessoa que for usuário de qualquer outra dorga aí, né? As maconhas da vida, crack, cocaína, o que for. O usuário, perante a lei, não tá fazendo nada, né? Mas vamos lá. Sérgio, é maravilhoso. Eu sou natural e eu quero ficar assim pra sempre. Parabéns. Continua. Se os seus exames disserem que você tem que tomar cortisol, toma a porra do cortisol. Se faltou testosterona, toma a porra da testosterona. Se sua mulher não quer engravidar, você pode tomar testosterona se a sua testosterona fica baixa, porque aí você vai fazer um contraceptivo e você vai ser um homem cavaleiro decente de não dar uma bomba verdadeira pra tua mulher, que é o anticoncepcional. Bem claro. Você fez seus exames. Isso aqui que ele falou também é um ponto importante, ó. Lembrando que não... Pessoal, mais uma vez, vamos lá pra ciência. Não existe nenhum método contraceptivo 100%... Caramba, tá faltando ligar uma luz aqui, peraí. Não sei se vai fazer diferença no vídeo não, mas eu acendi a luz que tava faltando. Não existe nenhum método 100% confiável, né? Mas o que ele falou é verdade também. Se você tá tomando testosterona, seu eixo fica inibido, sua produção de espermatozoide vai quase a zero. Tem risco de engravidar? Tem, mas é muito baixo. Você fizer uso de testosterona e meio que usar a tabela ali também, cara, a chance de engravidar é baixíssima. E ele tá falando isso por causa que quando você toma anticoncepcional feminino, né? A mulher toma. Tipo assim, faz vários maus aí, né? Pra saúde da mulher, né? Então, isso que ele tá querendo dizer aqui, pra quem não sabe, contra... Os anticoncepcionais que existem fazem mal pra caramba pra mulher, né? Todos. Tem uns que são menos piores, mas todos são uma bosta. Pra saúde da mulher, resumindo, é isso aí. Não precisa tomar. Não toma. Mas não encha o saco dos outros. Segue tua vida. Simples assim. Faz a sua vida. Você vai querer enfiar pra mim que você da Igreja Batista é melhor que espírita? Vai se fuder. Eu tenho a minha crença em Deus. Me deixe de direito. Ah, eu quero confiar em Deus. Não sou hater de nenhuma... Eu tenho um catecismo. Minha tia que me catequizou. Mas eu não sou. E eu segui a vida inteira a ideologia da Igreja Espírita. Até a ciência, numa televisão, ele consegue provar que tem espírito. Você vai ficar brigando que não? Que interessante. Você segue? É, não. Eu sou simpatizante com as coisas. Sou cético pra algumas coisas. Exemplo. Adventistas do sétimo dia. São do caralho, velho. Eles pregam alimentação natural e pregam atividade física. Qual outra? Pega o espírito lá. O espírito tá quase... Tô dando uma generalizada pra vocês entenderem qual que é a ideia. Entendi. Nós estamos aqui pra evoluir. Não, filho. Nós estamos pra evoluir na matéria. Num trampo pra você ver só. Que você não paga as tuas contas. Você nem sustenta a tua família e não dá segurança pra ninguém. Você nem chega na segunda encarnação. Tá bom? Então você precisa cuidar de você. E o primeiro tempo que você tenha seu corpo, sua boca, seus dentes, seus olhos, cuida dessa porra. E não ficar pregando pra todo mundo que você tá aqui... Ah, eu tô espiritualizado. Espiritualizado tá ligado com a parte física. Nós estamos num mundo matéria. Para de viadagem. Viadagem é o xeriquento. Fica enchendo o saco pra tudo. Se você é batista, parabéns. Se você é evangélico, parabéns. Adventista no sétimo dia, tira o sétimo dia só pra Deus. Eu fui da palestra lá dentro e eles não aplaudiram. Eles faziam assim. É um sinal. E eu falava, caraca, o que tá acontecendo? Aí o cara chegou, não esqueça a cabeça e aplaude. Todo mundo gostou de você. Eu vou condenar os caras, encher o saco dos caras? Não, vocês têm que aplaudir? Porra! Toma vergonha na cara. Homem e mulher de bem não faz isso com os outros. Não enche o saco, né? Não enche o saco. Então, tanto faz se o cara toma hormônio ou se o cara não toma hormônio. Tanto faz. Faz um rosto que já tem comigo, filho. Foda-se. Mas o que você acha? Mas é... Agora vamos lá. Agora vamos dar uma de advogado do diabo aqui. O que eu acho que tá faltando... Eu acho que o pessoal hormonizado tá muito sensível com esse assunto. Porque presta atenção, cara. Qual que é o papel do influenciador, né? Mesmo que não seja o objetivo dele, cara, ele influencia. Então, o pessoal natural tá influenciando, tá tentando influenciar principalmente os mais novos a não entrar nessa. E eu acho isso excelente. É... Só que... O que que eu penso também? Que os hormonizados estão se doendo muito, sendo que eles não estão sendo criticados pelos caras naturais. Eu não tô vendo isso, tá ligado? Eu tô vendo os naturais defenderem o estilo de vida deles. Uma frase, por exemplo, lá que o Rodrigo Góes fala, né? Que o natural é o caminho, a coisa é a satisfazer. Isso aí eu acho nada a ver. Porque... Nisso é que eu concordo com o Sardinha. Porque cada um faz aquilo que acha que deve. Mas o papel do influenciador é o quê? É... Mostrar, pelo menos, né? Os pontos positivos e negativos. E tentar trazer o máximo de conhecimento para os seguidores dele, pra que eles tomem a decisão mais consciente possível. Tá? Porque é o seguinte, cara. Quando o cara quer tomar, ele vai tomar. Então, pelo menos, que ele tome uma coisa boa. Né? Ou seja, uma coisa que não é feita pelas coxas. Ou então, que a gente... Que o cara faça acompanhamento. O cara faça os exames. O cara, pelo menos, saiba mais ou menos onde é que ele tá pisando. Entendeu? E uma coisa também que os naturais falam, né? E eu... Dá pra fazer um ponto de reflexão. É que, cara. Sinceramente, esse discurso de que os... Quem é atleta faz a apologia e tal. Que... Mano. Pessoal. Por favor, deixem aqui nos comentários. Se eu estiver falando merda, tá? Lembre-se sempre. Com respeito. Qualquer comentário é bem-vindo. O que eu não gosto aqui é falta de respeito. Mas eu, cara. Eu não vejo nenhum atleta fazendo apologia ao uso. Tipo assim. Ah, eu uso bomba pra caralho. Usa cita aí também. É... Não, tem que usar mesmo e não sei o que lá. Mano. Eu não vejo isso, cara. Vocês veem isso aí? Eu não vejo, ó. Eu não vejo o Ramon falando disso. Tipo, ah, eu uso mesmo. Tem que usar pra caralho. Foda-se. Eu não vejo o Felipe Franco fazendo isso. Não vejo o Léo Stronda fazendo isso. Não vejo o Léo Araújo fazendo isso. Não vejo o Lélis fazendo isso. Não vejo os atletas que competem, mesmo que tenha menos hype, falando disso e fazendo isso. Falando pros seguidores deles fazerem isso também. Então, assim. De onde que eles estão tirando que os caras que hormonizam fazem com que... Tipo assim, incentivam os seguidores deles a usarem anabolizante. Eu não vejo isso. Tá? Eu vejo que os caras fazem o seguinte. Olha, eu uso isso porque eu vivo disso. Tá? Eu curto essa parada. Mas cada um, cara, tem que ser maduro o suficiente pra tomar a decisão dele. Eu não vejo, por exemplo, nenhum atleta incentivando adolescente a fazer utilização de hormônio. Cara, vamos dar a César o que é de César, né? Se você tem um filho de 15 anos, 16 anos, que ele começa a tomar anabolizante, cara. Você vai me desculpar. A responsabilidade é dos pais. Por quê? O que que um menino de 15 anos tá tomando anabolizante? Tipo, você não tem convívio com o seu filho, não? Pra ele ter que se copiar um cara da internet e você nem ficar sabendo? Né? Então, assim. Depois que o menino faz 18 anos, 19, 20, 21. Ele vai ficando cada vez mais adulto e responsável pelas atitudes dele. Então, assim. Eu acho, igual eu falei, o trabalho dos naturais de mostrar que dá pra ter um shape bacana, natural. Fazer progressão de carga, evoluir, ter um shape bacana, fazer uma dieta equilibrada. Isso é extremamente positivo. Tá ligado? Mas eu também não vejo os atletas incentivando adolescentes a utilizarem bomba. Tá ligado? E eu, particularmente, não vejo isso. É a mesma coisa quando o pessoal quer incriminar, né? Ah, contra o strike. O contra o strike é o culpado dessas paradas que acontecem na escola aí. Né? Porque eu tô evitando falar algumas palavras aqui. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim. Ah, a culpa é do GTA. Pô. Né? Me ajuda aí, né, gente? Então, é... Eu acredito que tem um meio termo aí. Entendeu? É... Eu não vejo, igual, por exemplo, o Sardinha fazendo apologia ao uso de nada. E quando vai lá no MonsterCast também, os caras falam que estão usando, cara, o tempo todo os caras estão falando, galera, esse aqui é um atleta open. Pessoal, esse aqui é um atleta profissional. Ou então, os caras estão contando de merda que já fez no passado e que se arrependem. Poderia ter usado menos ou talvez demorado mais pra começar a usar. Entendeu? São poucos caras que eu vejo aí achando bonito, né, não uso bomba mesmo e foda-se. Eu não vejo isso, cara. Pelo contrário. Eu vejo os caras pregando que tem que fazer a parada com consciência e tal. Então, assim, eu tô achando que tá havendo um grande mal-entendido aí. Tá? Porque, assim, tem um cara que tá ficando muito famoso, assim, tá em ascensão atualmente no YouTube, que é o Rodrigo Góes. Tá. E ele fala muito sobre o shape e o suco, né? Porque o shape normal é uma coisa e com o suco, que é o hormônio, ele é outra coisa, né? E que essa sensação vicia e o cara tá tomando, tomando mais pela ideia de que se ele parar de tomar, tipo, ou ele vai ficar broxa, ou tudo vai cair, ou ele nunca... Isso é verdade. Eu já cansei de falar aqui, cara. O que vicia, né, o que não faz as pessoas pararem de usar de vez testosterona e seus derivados, é a sensação de que você vai treinar e não vai ter o mesmo resultado. Então, eu já falei, eu dei um exemplo aqui uma vez, que é o seguinte. O cara, se ele fizesse um ciclo e continuasse treinando pesado e fazendo dieta igual, o shape dele ia decair coisa de 10%, tá? Mano, teve uma vez que um cara que criticou, de onde que ele tira esses números e fica parecendo que o artigo científico? Galera, eu falo 10%, 15% aqui, é só pra vocês terem uma noção, tá ligado? Eu não tô dando palestra pro Paulo Muzi aqui, não, mano. Tô dando palestra pra doutorada aqui, não. Tô falando aqui pra ficar uma coisa plausível, fácil de entender. Igual eu falei assim, ah, teve um vídeo que eu falei assim, Ah, se o cara for natural, ele vai ganhar tantos quilos e perder tanto, vai ficar mais ou menos que vai ganhar uns 5 quilos em dois meses. Se for hormonizado, vai ganhar uns 8. O cara, nossa, de onde que ele tira esses números? Mano, pelo amor de Deus, você tem esse pensamento, você é um imbecil. Mas enfim. É, continuando aqui. Se você parasse de usar e continuasse treinando tão pesado quanto e fazendo dieta, cara, você ia manter, tipo assim, uns 90% do seu shape, você ia ficar com o shape da hora. Só que o que eu vejo, cara, infelizmente não tem estudo pra eu comprovar isso que eu tô falando, mas, mano, é prática, é experiência, é anos aí já nessa área e vendo pessoas que fizeram utilização e pararam. Quando o cara para de usar, ele começa a faltar o treino, ele começa a não comer mais direito, ele fala assim, ah, foda-se, não tô tomando bomba mesmo, então pra que eu vou comer direito? Não vou ter resultado. Volta a beber, para de fazer o cart todo dia. Aí, presta atenção, é óbvio que o shape vai decair quase todo. Porque você parou de fazer o 90% que tava dando o resultado e focou no 10%. Entendeu? Então, assim, é por isso que é muito importante que você nunca tenha o primeiro contato. Porque a chance de você ter o primeiro contato e nunca mais sair é altíssima. Não vicia no sentido, quimicamente falando, igual as drogas viciam, né? Mas, vicia psicologicamente. Porque quando você para de usar, você para de se dedicar e por causa disso você perde o shape e aí você associa sempre shape à bomba. Entendeu? Então, por isso que, igual eu falei, existe o meio termo aí, tá ligado? Dá para os ambos universos conversarem e somar. O esporte sempre vai ter a utilização e as pessoas normais não deveriam usar. Mas, igual eu falei, cara, cada um faz o que quiser, tem grana. Igual eu falei, mas tem grana, tem dinheiro, tem mil reais sobrando por mês. Pô, dá para fazer uma coisa bacana, tá ligado? Mil reais sobrando por mês. Tá passando fome e não aguenta nem comprar frango e whey? Você tá se fudendo. Essa é a realidade. Você não tem grana sobrando, mano? Para que você tá querendo mexer com bomba, mano? Você não tem dinheiro para nada? Eu vou tomar bomba, eu vou ficar shapeado. É por isso que dá esses B.O. aí. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Ele não vai ter mais a disposição. E aí ele fica meio que viciado no resultado estético também. E aí ele fica meio que preso, entendeu? Sim, vigorexia. Existe uma patologia chamada vigorexia que você não se enxerga ao certo no espelho. Você não tem uma visão certa do que você é ou do que você tem. E isso é... A vigorexia é o antônimo da anorexia. Então, a menina nunca se enxerga magra e ela tá esquelética. Então, o cara não se enxerga forte, mas ele é forte. E isso é uma doença. Óbvio que nem todo mundo que toma esteroide anabólico se transforma num vigorexico. Não pode ser... Descordo. Todo mundo se torna. Tô falando que não tá grande o suficiente, não. Mas todo mundo que começa a tomar bomba nunca tá satisfeito. Nunca. Ihhh! Não tá, velho. O cara sempre quer melhorar. Então, não necessariamente vai aumentar a dose pra sempre, mas ele vai usar pra sempre. Esquece. Isso é tolice. É igual falar pra um médico que todo mundo que tem dor de cabeça vai ter enxaqueca. Não pode falar isso. É proibido. É proibido pra quem tem um mínimo de bom senso na cabeça. Então tá bom. Vou esclarecer aqui. Vamos supor que o meu conhecimento sobre maromba, né, é uma estatística. De 200 pessoas que eu conheço que fizeram a utilização de hormônios, 200 nunca vão parar de usar. Essa é a minha amostra da estatística. 100%. Beleza, talvez minha amostra seja pequena. Talvez se eu conhecesse 10 milhões de pessoas, 5 parasse. Mas é, eu estou... Porque, igual eu falei, isso aqui não é um dado científico. Isso é a minha percepção do mundo. Se você tem uma percepção diferente, o problema é seu. Abre um canal e conte a sua percepção do mundo. Beleza, vamos lá. Rodrigo Góes. Mas eu não tenho muita informação sobre ele e tudo mais. Não gosto da brincadeira pra falar de uns caras sérios como o médico Paulo Muzi. É óbvio que eu vou em defesa do meu amigo, querido. Você quer que o cara fale o quê? Fale o que você quer escutar? Não. Ele fala o que ele quer. Ele fala em relação à ética profissional, a asta médica, etc, etc. Então, não gosto. Não acho legal. Trabalho, muita gente fala bem. Então, parabéns pelo trabalho. Não gostei do que ele fez com o Paulo. Uma tipo de exposição que também enche o saco. Até porque, falando tipo assim, eu tenho bravo, 50 de braço. Foda-se. Ninguém vai ficar... Mas discordo de novo aqui. Se o Paulo Muzi tivesse falado que faz pelo menos uma TRT, não tinha acontecido nada. Então, assim, só porque o cara é médico, não pode criticar ele, não. Foda-se. Igual eu falei, mano. Gosto do Muzi. A gente conversa no WhatsApp, mas... Pô. Tem alguém... O único que não pode ser criticado é Jesus Cristo, irmão. O resto é todo mundo igual. Então, foda-se se é o Papa, se é o Paulo Muzi, se é o Cristiano Ronaldo. Eu quero que se dane. Entendeu? Então, assim... É claro que o Rodrigues faz aquela brincadeira e tal, zoando... Fake nari! O suco vicia! Né? Paulo Muzi. O... A.K.A. Paulo... Ô, mano, eu gosto. Tem gente que acha idiota, mas eu acho engraçado pra caralho. Andando com a fita métrica no bolso pra tirar e mudar... Agora, parece ser um cara legal. Ele tem um personagem. Esse personagem tá exemplificado muito claramente no YouTube. E, pra entretenimento, quer fazer? Faça. As pessoas dizem que não faltou com respeito. Eu acho que faltou. Entende? Não acho que seja bacana você fazer aquilo. Porque é pura simplesmente a sua forma de pensar. Não é verdade. Não, eu não acho que é falta de respeito, não. Porque, presta atenção. Se você toma hormônio e fala que não toma, as pessoas vão começar a achar que aquele físico ali é o cansável, natural. Então, assim... Foda-se a medicina. Então, não fala nada. Pessoa falou assim... Ô, Paulo Muzi, você usa hormônio? Não quero falar desse assunto. Ponto final. Resolvido. Né? Como é que pra falar de gringo, todo brasileiro aqui adora falar... Não, fulano toma bomba, fulano não toma bomba. Aí pode fazer quadro, né? Porque o cara... Ou seja, presta atenção no que eu vou falar aqui. Quando você pega e fala pra pessoa publicamente, seja num vídeo no YouTube, pelo menos você tá falando pra ela. Agora, quando você faz um vídeo de um gringo, ah, fulano não sabe treinar, fulano é feio, fulano não mereceu, o shape do cara tá cheio de óleo. Aí pode, né? Porque o cara não vai ouvir. Então, você é macho pra criticar. Quem não vai saber, vai chegar a sua informação até ele. Mas, quando é uma pessoa que você conhece, aí você não pode criticar. Isso aí pra mim é falta de quê? É falta de caráter. Né? Então, é... Se ele, por exemplo, fala assim, eu não falo nesse assunto, é beleza, aí acabou. Entendeu? Cada um tira suas conclusões. Mas agora, se abrir a boca pra falar, véi, igual eu falei, foda-se. Eu não tô nem aí. Não conhece mais sobre fisiologia. Paulo Muzi ou ele? Eita. Polêmico, hein? Meu Deus. Essa é verdade. E daí, se o Paulo Muzi conhece fisiologia, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Foda-se. E o que é que uma coisa que tá a ver com a outra, véi? Então, Sardinha, faz o seguinte, então. Aposta 10 mil reais que o Paulo Muzi é natural desde os 16 anos. Faz essa aposta. Eu duvido. Eu duvido. Você aposta 10 mil reais. Ué, você tem certeza, então? Então, você aposta 10 mil contra, foda-se. Não é não? Não é natural? Aposta, então. Tanto é, mano, que... Ah, deixa pra lá. Tô falando alguma inverdade? Não, você não tá falando. Não, não tô falando. O CR7 segue o Paulo Muzi. E parece um cara legal, não tem problema. Entende? Pro entretenimento, gente, eu coloquei uma peruca pra fazer uma peruca preta pra brincar, pra zoar. Porque minha filha falou. Eu fiz um... Sardinha responde com a peruca. Não tem problema. Entende? Então, não acho que ele foi desrespeituoso e tudo mais assim. Só não gostei. Acho que não... Tinha que ter outro mecanismo. Ele não encontrou o mecanismo, ele também não precisa fazer o que eu goste. E eu acho que é um cara legal. Tá tudo certo. Você sabe que... Falando muito bem, inclusive. Os comentários são bons dele e tal. Meus amigos falam bem. Tá tudo certo. É, mas você sabe que esse tipo de competição, cara, quando você começa a prestar atenção, acontece em todos os nichos da internet. A internet, ela é um ambiente, assim, de um egocentrismo envolvido muito grande. Se você for na comunidade gamer, eles estão brigando com Playstation, Xbox, não sei o quê. É verdade. Meu, tudo. Enfim, sei que ele falou é verdade. O que o Beluga falou e apelido carinhosamente dado pelo Nando Moura. Mas, aqui, dei minha opinião. Vou deixar aqui pra vocês o vídeo da minha academia, como é que tá ficando, a terceira academia. Vou deixar aqui o meu vídeo sobre, já que chegou nesse assunto aqui do Paulo Muzi, vou deixar aqui também. Botão de se inscrever na tela aí, se inscreve no canal, deixa o seu like aí. É nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.